Não sei falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor, como você E não há nada a comparar Para poder explicar como é grande o meu amor, como você Nem mesmo o céu, nem mais estrelas, nem mesmo o mar Nem mesmo o céu, não é maior que o meu amor, nem mais o meu amor E desespero a todo mundo, alguma forma de me falar Como é grande o meu amor, como você Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho amor maior no mundo Como é grande o meu amor, como você Nem mesmo o céu, nem mais o meu amor Nem mesmo o mar, nem nem o meu amor Não é maior que o meu amor, nem mais o meu amor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Que a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Amados e amados que reunidos para receber Nosso irmão do Espírito Santo Nosso irmão ouvir Pereira da Silva e Juliana Pereira do Espírito Santo Para o sacramento do Espírito Santo Para o sacramento do matrimônio Nesta noite Que é muito importante para você Fazer uma família Construir uma nova família É isso que Deus quer Nova família Para construir a família A igreja A igreja participa da vossa alegria E vos recebe coração Assim com vossos pais Parentes e amigos Nesta noite Tanta alegria Diante de Deus nosso Pai E reafirmar em voz Uma aliança para toda a vida Que o Senhor vos ouça Nesta noite Tanta felicidade E vos mande A auxílio celeste Assim vos conceda Muito tempo E vos conceda Muita graça Segundo o coração Vos realizo Todas as nossas inspirações Porém Atendeu Deus A nossa súplica Derramai vossas bênçãos Sobre esse casal Para que unidos Sem matrimônio Diante do vossa altar Sejam confirmados Na caridade Por Cristo Senhor nosso Amém Então agora Vamos ficar em pé da mão Sobre a palavra de Deus Santo Emmanuel Deus Amém Que a palavra de Deus Boa Foi Eu venho na palavra do nosso amor Eu sou fiel do povo que me amei Eu sou fiel do povo que nos possam vir Eu sou fiel do povo que me amei Eu sou fiel do povo que nos possam vir